Você não sabe de mim, mas eu sei tudo de você Sei que chora escondida por aí Se quiser me encontrar, vou te ver Só não quero ver você tão triste assim Estou perto de você pra te ajudar Não se entregue, estou aqui, olha pra mim Eu assumo seus problemas por gostar demais de você Quando você chora eu fico triste da vontade de morrer Vai, vai por mim Vai passar o temporal Vai ser assim Só nós dois No final Eu acabo com a tristeza do seu coração Só não quero ver você tão triste assim Estou perto de você pra te ajudar Não se entregue, estou aqui, olha pra mim Eu assumo seus problemas por gostar demais de você Quando você chora eu fico triste da vontade de morrer Vai, vai por mim Vai passar o temporal Vai ser assim Só nós dois No final Eu acabo com a tristeza do seu coração Eu acabo com a tristeza do seu coração